Hoje a Nádia vai apresentar. Conta, Nádia! Hoje a Nádia vai fazer tudo, ela vai contar. Hoje eu vou fazer permanente de cílios na Marcela pra deixar os cílios curvadinhos e depois eu vou dar uma pintadinha pra ela ficar com cílios poderosos todos os dias. Ai, que gata! Isso chama-se pigudinho. Bom, isso é melhor, né? Gente, é um microabsorvente interno. Desculpa. Mas é igual. Parece mesmo. Parece, é igual. Foi só um exemplo pra você entender o que é. Não é pra você usar o seu OB partido no meio do olho. Não dá dica, tem que avisar as colegas. Esse é melhor, esse gruda, tem aderência. Ah, tem cola. E ele é gordinho, então eu não vou ficar com aqueles cílios permanente capona. Exato, pra não encrespar. O intuito é deixar curvado, não encoladinho, tipo o cambole. Aquele que você já fez, todo mundo já fez, que os cílios começam aqui e batem aqui de volta. Ele não fica pra cima. Ele fica pra cima. Você tá falando é verdade, mulher. É verdade. Venha, venha. Será que eu sou bonita desse ângulo? Só Deus. Como um bob no olho. Só Deus. Como um mini OB. Os meus cílios são, tipo assim, loiro transparente. Transparente, não sei. Você provavelmente, no take anterior, achou que eu nem cílios tinha. Mas... Ela tem bastante. Ela tem bastante. E ele é comprido. Por quê? Porque eu usei aquela técnica da Nádia, daquele vídeo que vai aparecer aqui na tela agora, na edição. Que... A Nádia, com todo o produtinho, os meus cílios ficam grandes. Aí os meus cílios são super compridos. Mas, eles não são curvados, assim, essa Brastemp. E eles também são muito transparentes. Então, agora, todos os meus problemas vão ser resolvidos, né? Vão. Né? A pressão, a pressão. Não, e você não sabe. Todas as clientes vêm e falam assim, Ah, Nádia, mas aquele produto da Mavala, que... O que você acha dele? Eu falei, ah, você viu no meu Instagram, mas não vou dar Marcela. Ah, deu ruim. Viu? Acabou. Acabou só com você sem mim, Nádia. Nossa, amor. Eu falei, isso, isso mesmo. É maravilhoso. Isso, é maravilhoso. A Marcela tem um gosto maravilhoso. Ela entende tudo. Elas não estão assistindo o vídeo, né? Que eu estou dando todo o crédito. Ai, obrigada. Eu estou. Estou. Mara. Ai, eu estou muito animada. Embora eu esteja horrível. Nesse momento, eu devo estar assustadora pra vocês aí. Eu estou muito animada de ter cílios curvados, tingidos. Deusos nas mãos da Musa. Isso que eu estou passando agora é uma colinha pra pegar os cílios curtinhos, pra gente ficar o trabalho bem feitinho. Não é pouca porcaria, não. Não, amor. Se for pra fazer, tem que fazer direito, né? Isso mesmo. Não vem de miséria. Estou tensa. Você tem bastante cílios, Mara. Graças a uma vala. Hoje você vai saber o quanto de cílios você tem. Que eu nunca sei. Se sou eu ou se é o rímel. Porque eu só sei na hora que eu pinto, né? Nunca sei se o mérito é meu ou é do laboratório. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Quero dizer aqui que eu sou a primeira cliente, é um misto de sensação de alegria, exclusividade e medo, terror e pânico, da rumbaia. A gente copa um pouquinho aqui com a bundãozinha pra deixar confortável também pra cliente. Tá uma delícia. Porque ela vai ficar 20 minutos assim. Nossa Senhora. Hora da soneca. Amo, amo a Marcela. Amo, amo a Nádia. Gente, a gente é do mesmo signo, por isso que a gente dá super bem. A gente é Mara, é sagitário. Sagitário. Eu sou 10 de dezembro e ela é 19. A gente é Mara. Ai, que linda, eu me esqueci com você. Ai, você foi super bonitinha. Eu lembrava que você era 10. Tem problema não. Eu lembrava que você era sagitariana. Eu sou rancorosa. Ai, ufa. É sagitariana, Mara. Sou boazinha. Não mesmo. Não é parar tanto, amiga. Filma, Jé, como é que eu fiz espaço? Tô gravando. Olha, quando você vier, não vai ser assim. É, gente, não dá. Olha que difícil. Abraça de mãe, de irmã. Não tá com idade pra mãe, mulher. Mostra que você é jovem. Você é maravilhosa. Mas eu também não, irmã. Gente, eu tenho colo de mãe. É uma coisa mais fofa, assim, meio cheia. É porque dá um certo... Dá um pavorzinho ficar, assim, uns 15 minutos de olho fechado, né? Dá um pavorzinho. A gente pensa que quando eu abri, tem mais 15 minutos. Mas tá amada. Tudo pela beleza. Tudo. Não, e sabe o que é legal? Agora, eu... Todos os dias, sem brincadeira, desde o dia que eu fiz, os meus cílios já são mais longos e curvados. E eu sou mais morena, então ele é um castanho. Só que... Ainda bem que você não vai mentir. Você tem cílios que eu falo, né? Eu quero falar que eu tenho cílios bem carinhos. Dá licença, loira. É que a minha raiz eu tinjo. Eu gosto de ser morena. Ah, eu sei. Chamou muita atenção se eu fosse ser loira. É. Ai, os homens param pra viver. Prefiro com a Lorena. Amo. Não, e no dia seguinte que eu fiz, eu consegui enxergar muito meus cílios. Muito. Porque ele ficou curvado e muito preto. Ai, eu... Então, é... Eu achei muito legal. Dá até pra sair assim, sem rímel. Mas é a mesma coisa, da minha modesta opinião, é a mesma coisa que quando a gente tinge a sobrancelha. Aparece um monte de pelinho que você não tava vendo. Não é? É verdade. Por isso que a sobrancelha aparenta ficar mais grossa quando a gente tinge, que se de repente a gente pode fazer outro vídeo pra vocês acompanharem. Depois manda umas dicas pra gente, vocês querem... É, comenta tudo que vocês querem saber. Que a gente passa, tudo a Marcela, a partir de hoje, ela vai ser minha modelo. Adoro! Por quê? Você tinha outra antes? Nunca tive a modelo. Ah, eu sou possessiva, você também. Eu também. Você nem brinca, hein? Você nem brinca, por favor. Eu gosto de ser conversando com o olho. Tá uma ótima, parece morto quando eu tô conversando. O defunto acordou, tá falando. Mas tá com o olho colado. Sabe o que a gente vai fazer? Não sei nem onde eu tô pegando. Às vezes é o peito. Não, não é o braço. Um, fazer esse parecer que a gente tinge. E outro, que eu queria que você desse dicas pra preencher a sobrancelha. Ah, sim. Pra ficar mais natural, né? É. Você tão boa. Ah, você é uma maquiadora tão excelente. Uma profissional maravilhosa. Competente. Hashtag puxa saco. Só porque virou minha modelo, né? Tô me achando. Vamos ao que interessa, né, Nádia? É que a gente tá aqui nesses 15 minutos falando só groselha. Só de bobagem. Ó, a sensação é de que te obrigaram a ficar de olho fechado. Mas assim, de incomoda, arde, lacrimeja. Não, não tá vendo. Não tá nem incomodando. Sabe o que é? Eu não tô mais sentindo o robo. O tal do mini OB. Entendi. O algodãozinho. Eu não tô mais sentindo. É só a visão de... Na hora que coloca, né? E a hora que começar a dar uma grudadinha os cílios no bolo, né? É, você sabe que tá rolando alguma coisa. Agora, não tá rolando nada. É uma estabilizada. É como se você tivesse sido obrigada a ficar com a olho fechado. Mas você não quer. É isso que eu tô sentindo aqui. Essa sensação. Eu tô sendo obrigada a fazer uma coisa que eu não quero. Mas é pra um bem maior, entendeu? Ela achou que ela fosse dormir. A gente não para de falar. Não. A gente só dá a risada, amiga. Maravilhoso. Tá muito bom. Ai, de onde eu achei que eu fosse dormir nessa sala? Tem 12 pessoas que a nossa equipe é enorme. Somos cinco. Compreendeu, Ian? Bom, gente. Agora eu vou tirar o algodãozinho do segundo produto. Quando você vier, provavelmente vai ser um bom momento de você relaxar. descansar, tirar uma soneca. Eu e a Nave, eu não paro de falar. A gente não para. A gente tem tanto assunto. Ah, é tanta coisa. É tanta gente pra gente provocar. É maravilhoso. Então a gente fica aqui só no papo. O barulho do ar-condicionado tá maluco. Ele quer participar. Gente, é pra ficar mais real ainda. Mas haja realidade, né? Só falta me tirar a roupa aqui e sambar na frente da câmera. Tá muito real isso aqui. Gente, agora é o segundo produto. Ele vai neutralizar, tá? Tudo que eu fiz. Mas a gente não tá curvando os cílios todo o resto da vida. Não é? É pra parar, não é? Agora... Mais um algodãozinho. E agora mais 15 minutinhos. Beijinho. A gente tem muita coisa em comum, porque as duas são maravilhosas. As duas são sagitarianas maravilhosas. As duas são sagitarianas exageradas. E as duas sagitarianas se relacionam com o Libriano. É, e a gente tem basicamente a mesma opinião sobre muitas coisas que estamos conversando aqui em off. Muitas. Em off, off, off. Se você quiser ser nosso amigo, escreve aqui. Que a gente convida você para uma tarde de fofota. Maravilhoso. Ó, agora a gente tá tirando. Né, Nath? Tô. Ela vai tirar o bobzinho. Ó, algodãozinho molhado, tá, gente? Pra poder... Sempre com muita delicadeza. Ai, pelo amor de Deus, né? Era só o que me faltava, mulher. Não, mas ó, não tá doendo e não tá ardendo. Que é um medo comum que eu também tinha. Agora eu tô preparando os cílios da mão pra gente poder tingir, tá? O ideal é tingir os cílios depois, porque como permanente dá aquela queimadinha... E pode clarear o que você acabou de tingir. Exatamente. E tem que tingir depois. Tá o modelo cobaiado fazendo super na ordem certa. Tá. Ah, eu tô na outra 10, hein? Você tá vazando. Acho que eu vou provar, você não prova nada. Tô dando um soninho. Faz ele com um carinhozinho. Agora eu tô pintando os cílios da máfia, que a gente já fez a segunda etapa também. O ideal é sempre pintar depois, tá? Porque o penumarente dá uma clareadinha nos cílios. Agora eu estou removendo a tinturinha. Acabou! Acho bem fechadinho, porque às vezes é de um pouco, tá? Tá tendo, né? Não. Não, você não deu fechado. Você não é obediente. Não tardei nada. Não, né? Mas a ansiedade está latejando. Quase pronta, quase beautiful. Gente, agora eu vou depilar o buço da Marcela. Eu não tenho buço. Olhando os dois celulares. Eu não tenho buço. Com linha. Eu não tenho buço. Eu vou tirar as cervejinhas. Ela vai demonstrar como é que ela faria se eu tivesse, entendeu? Como seria você, amiga, que tem buço? Como ela faria? Eu? Não sei o que é isso. Vamos lá demonstrar. A dor, você não sentia? É tipo um beliscão de irmão. Aquele ar de mãe. Quando você fez coisa errada. Você vai lá e dá oi pra visita. Fala, mãe, eu não quero dar oi pra visita. Você vai lá e dá oi. Você vai dar beijo no seu tio, na sua tia. Vai agradecer o docinho. Não é assim? Eu sinto que é esse tipo de beliscão doido. É bem ardido. Ardido, é. Gente, tem que fazer o bucinho mesmo. Sabe quando você passa o batom? Pega o belinho. Pega o belinho. Pega o belinho. Pega o pelo, você vai dar a cor do batom. Muito humilhação. Muito humilhação. Você pintar aquele vermelhinho aqui, ó. Passou gloss. Aquele líquido mate, aquele que escorrega mais, né? Aí fica os pelinhos aqui, ó. Tudo pintado. Não sei o que é isso. Não sabe. Não sei o que é isso. É lógico. Mas você que sabe, amiga. Gente, o legal de fazer com linha é porque a linha, ela não mancha a pele e nem deixa mais flácida. Ela ajuda a manter a elasticidade da pele, né? Permanente feito. Agora eu vou passar uma camadinha de rímel pra vocês verem como é que fica. A diferença, ó. Passa, Nátia. Mostra. Nossa Senhora. Olha o que tá curvado. Ele não ficava assim com uma camada de rímel. Não. Ele ficava assim com as três purvex, com as três camadas. Ele não tá enrolado? Ele não tá crespo. É. Eu tenho pavor de encrespar a ponta. Eu sei, já fizeram. Descobri por uma vez. Nunca superei. Eu sei. Agora a gente tá aqui se amando. A gente já acabou que ela já fez barba, cabelo e bigode em mim. Literalmente. Literalmente. Ela fez sobrancelhas, cílios e bigode. Dá pra perceber? Dá, né, gente? Olha a sua vaca. Não, já era assim. Gente, tem que dar moral para mim. Volta no começo do vídeo. Vê se eu não tava assim. Não, mas ficou ótimo. Tomara. Na verdade, o vídeo era pra ser o cílio. Só permanente. Mas a gente faz um bate-papo e tal. Faz tudo. Enquanto a gente conversa, a gente faz sobrancelhas. Mas o próximo da Nátia vai ser sobrancelha. Depois você preenche a sobrancelha. Vai ser como ser sexy sem ser vulgar. Esfumado, delineado. É, sexy. Mas ela vai ser sempre minha modelo. Hashtag. Palavra chique para cobaia. É lógico. É lógico. Beijos. 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 Obrigado.